Olá, seja bem-vindo ao Fuxico Gospel. Vamos ao que foi destaque em nosso site hoje. Sóstines desabafa sobre o pastor lobista do MEC, muito picareta. O deputado afirmou que não ia passar a mão na cabeça de um picareta só porque ele tem um título de pastor. O deputado federal Sóstines Cavalcante participou de um debate na Globo News na noite deste domingo sobre o caso dos pastores envolvidos no escândalo do MEC. Durante a entrevista, o parlamentar desmascarou o pastor Arilton Moura, que é acusado de pedir propina de 15 mil e 1 kg de ouro. Sóstines disse que fez um levantamento sobre a vida do religioso e afirmou que se trata de um pastor muito picareta. Antes da entrevista, o deputado já havia publicado um tweet dizendo que Arilton é um petista enrustido e que já trabalhou para o PT. Eu procurei levantar um pouco a vida pregressa deste senhor e, lamentavelmente, não preciso observar muito que se trata de um pastor muito picareta. O parlamentar ainda disse que não ia passar a mão na cabeça de um picareta só porque tem um título de pastor. E ele concluiu dizendo que os evangélicos não são como o PT. Para quem não lembra, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura são acusados de integrar um gabinete paralelo da educação, que negociava verbas com municípios e pedia propina para liberar recursos federais. Em áudios divulgados pela imprensa na semana passada, Milton Ribeiro afirmou priorizar os pastores aliados na liberação de recursos do Fundo Nacional de Educação. Na gravação, Ribeiro ainda cita que o favorecimento é um pedido do presidente Jair Bolsonaro. Minha prioridade é atender primeiro aos municípios que mais precisam e, segundo, atender a todos que são amigos do pastor Gilmar. Para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo gospel, acesse www.fuxicogospel.com.br Nos siga nas redes sociais e acompanhe os nossos boletins diários aqui no YouTube. Tchauzinho e até a próxima!